O lago Crawford, no Canadá, perto da cidade de Toronto, já demonstra o início do antropoceno. O lago foi designado nesta terça-feira por um grupo de cientistas como local que define o começo da época geológica caracterizada pelo impacto humano na Terra. O pequeno reservatório de água doce contém sedimentos com vestígios microplásticos, cinzas depositadas pela queima de petróleo e carvão e até vestígios de explosões nucleares distantes. De acordo com o grupo de trabalho sobre o antropoceno, os dados mostram uma clara mudança desde meados do século XX, que levou a Terra a cruzar os limites normais do Holoceno, época que começou há 11.700 anos. A conclusão está longe de ser unânime na comunidade científica, principalmente entre os geólogos. A principal dificuldade para os geólogos e cientistas que defendem a causa do antropoceno é a importância desse impacto em termos relativos, em comparação com a longa cronologia do nosso planeta. O termo antropoceno circula entre os especialistas há mais de duas décadas, enquanto o calendário da Terra começou há cerca de 4,6 bilhões de anos. A discussão entre os especialistas é se o inegável impacto humano é importante o suficiente para causar essa mudança decisiva de época. Climatologistas e ecologistas dizem que a necessidade de energia e alimentos do ser humano leva o planeta a uma crise ambiental decisiva, exigindo, acima de tudo, o fim dos combustíveis fósseis.